O poder público também a gente tem que se convencer que não faz tudo sozinho. Nós precisamos sim das parcerias e precisamos ter união e precisamos, através desta unidade, podermos ser um pouco mais fortes. Nós vamos pagar todos os recursos empenhados para a saúde nos anos de 2015, 2016 e 2017. Serão 128 milhões que serão pagos até o final deste mês.